Porra cara, estava aqui olhando e não tem vídeo gravado pra vocês hoje, estou sem vídeo pra vocês hoje Por que eu tô falando hoje? Porque já são meia noite e três Vocês já sabem, né? Já sabem, né? Já que não tem vídeo pra vocês, o que a gente faz? Rolê na madrugada, daquele jeito, mas hoje a gente não vai bagunçar não, a gente vai pegar trei-trei Linda de bonita de como ela tá, dá um rolê na maciota na manha Pra ter um vídeo filé pra vocês hoje Tem que ter vídeo todo dia pra vocês, né? Deixa logo o like aí, se inscreve, você que não é inscrito, se inscreve Você que não é inscrito, se inscreve, você entendeu? Você que não é inscrito, se inscreve Que aqui é Família da Bonacide, só rola os graus loucos, os cachorros loucos E a trei-trei mais bonita do Brasil, do mundo e do planeta, ela é nossa Então, acompanha o vídeo, que isso é Família da Bonacide Aquele rolêzão de madrugada Na manha, né pai? Cê tá doido Vamos lá, né caralho? Vixe, os doiszinhos tão brigando ali Poxa, quem não tá acreditando no horário? Meia-noite e cinco, tá vendo aí? Os doiszinhos tão se regaçando E aí? Coisa linda no meu coração De vontade De dar uma deschavada nela Sábado pode Apesar que toda semana a gente deschava A gente é Lândalo Como a sociedade acha, né? Ah, vem mais tanta rosca Deixa ali Que aqui ninguém leva não É, pilha, se você gravou ele leva Vizinho brigando com o marido Meteu a porta na nossa cara, rapaz Ai Bastiu que ninguém viu Se quebrou o retrovisor Deu uma ruta aqui, peraí Ah, vem mais, fedeu Só por aí Ai, não sei se o áudio vai ficar legal Porque Tô mexida No Ai, que moto linda da porra Cês tão doidos Cês tão doidos Pega logo aí Ave Maria Já vira moto mais bonita que essa Já falei que não tem Porra, nem vou livrar o freio Que eu não vou dar uns graus, não Sabe por quê? Porque os Rolamentos tão Ó Tão Estourados Rolamentos da frente Rolamentos da frente E Ave Maria Socorro Ai, socorro 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 Sai Reboa de Capeta Vai Parar Um monte Cachorro Do diássio Me enrabando Que que eu tava falando Que eu nem lembrei mais Peste, os cachorros Vão me Reboa Vai Parar Pra você também Se eu estiver ruim Se eu estiver ruim Se eu estiver ruim É porque Se mexeu Mas eu já falei no começo Parece que eu achei o minho a boca Eu nem sei o que eu ia falar Será que eu falo Ah, Dudu Como é que se diz Ih, gente Controle Do Controle Da Garage Peraí Também mudei de viagem Uma apertada É duas coisas que eu ia falar Do áudio Se estiver ruim Me desculpe E Que cacete Peraí Peraí, família Deixa eu guardar esse gacho aqui Pra não cair Senão Eu não guardo Da W33 Ela não dorme na rua não Eu durmo Mas ela não dorme O rolamento Pô O rolamento Da roda da frente Tão estourado Aí a roda tá Tremendo Essa porra Se solta aqui A mão ali Tribidando Aí E até um evento hoje Já que vocês estão vendo Domingo Lá em Planalto Aí eu não vou Porque eu não fiz a revisão Da porra da moto Não Desculpa Porra não Porra não Não fiz a revisão Da U33 Que é sábado Aí tem o rolamento Fudido De trocar óleo Que já fez mil Ah, desgrama Mas se der Eu dou pra dar uns grauzinhos Pra vocês Aqui De fazer um vídeo Rapaz Eu sonhei Fazendo um vídeo Deixando a moto parada Com o capacete em cima dela Filmando Veio na reação Do pessoal da rua Que passa olhando pra ela Será que fica legal? Depois vou ver isso aí pra vocês É, meu jovem Dá um cheio O cabelo O cabelo tá passando Papai Tomara que a gente esteja de bordo Tô vendo Agora aí Vem daqui Tomara que vocês Não Capes Vou ter a mão Sem querer Nessa cabeça Tão que vai ter a mão Tão que vai ter a mão Vai estar movimentada a passeio uma hora da manhã Aqui que está mostrando o set é porque a gente desmontou a bicha e não cestou, deixou com certo horário, vamos subir aqui, atravessar a ponte, passar pelo Poço do Shopping, passar pelo Poço do Shopping, dar a volta ou eu vou por cá e dou a volta lá. Ah, vai! Não, não tem certeza, não tem que iria, vai ter que iria por aqui, então Vamos, vamos lá... Queira você contratação? Já é mais queira... Não, não tem que iria para ir comente... Vê que está um mar bonito aí, não vem? O moleque tudo parou para olhar ali O ruim está sem retrovisor que você não sabe quem é Quem é um farol que está atrás de você A gente foi uma viatura, e aí? Ficamos dando um palo ainda para trás Radozinho desgraçado Vê, vocês devem estar escutando um vento desgraçado Então eu vou na manha Passa de 50 Sem como não É 33 um monstro E eu estou com o freio da frente livre Então tem que ficar na manha, né? E eu estou cá, passei, estou escutando A gente embolutei A gente embolutei Pô, tem uma peste de um radar aqui Tem que fazer as voltas Com a mão na faca Esqueci, brother Laranjada, tem um Video monitoramento ali Porque o mongolode atravessou a ponte ali Uma vez de moto Aí eles... Botaram uma câmera ali agora De monitoramento Tem que andar de barra, rapaz Por causa do vento Os inscritos não escutam Fim do vento Tão 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 Mãe do Salmi O meu Deus ficou viajando Mongolo na placa, desgraçado Olha lá o Chibungo Tá cego, porra Olha o entregador, é vida louca Deixa eu vir, deixa eu vir Porra pra casa? Tá bom a gente ficar viajando Ninguém entende nada, tre trepassando com o zoizão azul Família e Tabuna City Quem fica? Toma Porra que todo mundo olha? Porra que todo mundo olha? Deixa eu me matar, me fala, porra Tá pra piscar agora Pensa que a gente é polícia A sala frente a gente é polícia Que dá grau Tamo junto família Até o próximo vídeo Falei, falou e fui Fala bicha de chavada descendo o Morro do Dendê Fui Falei 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 E aí